Então tá aqui né pessoal, colocado aqui a... Essa peça aqui ó, que segura o vidro né É o suporte do vidro, depois vou te explicar mais ou menos como é que é o mecanismo E aqui ó, você vai encaixar esses dois cabos aqui né Eu aperto com câmera mesmo pra mostrar Aqui ó, tá vendo? Sempre ao cruzado viu, o de cima aqui e o de baixo aqui Aí você vai encaixar aqui assim ó, tá vendo?